Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada, parte 2 da aula sobre problemas indecidíveis com máquinas de turma, certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos apenas provar que problemas são indecidíveis, um atrás do outro, certo? Por isso que eu quis fazer essa separação. Então vamos lá. Os problemas seguintes são indecidíveis com máquinas de turma, esses são apenas alguns problemas. Nós temos, por exemplo, os problemas da lista, que nós também vamos provar que são indecidíveis através de redução. Bom, esse problema A é um problema que nós já conhecemos. Dado a máquina de turma em M e uma entrada W, M para, para a entrada W, esse aqui é o problema da parada, certo? Então, a demonstração desse problema nós fizemos na aula passada. Vamos para o problema B. Dado a máquina de turma em M, M para com a fita vazia, bom, pessoal, tenho que chamar a atenção para uma coisa para que vocês possam tentar entender melhor esse problema. Quando a máquina de turma tem uma fita vazia, isso não quer dizer que a máquina de turma vai ficar parada, certo? Pense na fita da máquina de turma como a memória do automoto de pilha. O automoto de pilha pode fazer muitas coisas sem nem sequer usar a sua memória, tá? A máquina de turma é a mesma coisa, ela pode fazer muitas coisas sem nem usar a sua memória. Além disso, a memória inicialmente vazia, ela pode mudar de todas as maneiras, né? A gente tem, por exemplo, problemas em que a gente tem uma entrada e a gente transforma essa entrada completamente no decorrer da execução da máquina de turma, tá certo? Então, não é porque a fita inicialmente está vazia que a máquina de turma vai ficar parada, certo? Então, ela pode fazer muitas e muitas ações que envolvem ou não manipular essa fita, tá certo? Então, tentem separar isso. Não é porque a fita está vazia no início da execução da máquina de turma que a máquina de turma vai ficar parada, certo? Ela pode, inclusive, entrar em loop, né? Então, esse problema aqui, de fato, é muito difícil, inclusive ele é indecidível, não dá para decidir se uma máquina de turma impara com a fita vazia. Não para todas as máquinas, especialmente, né? Como é que nós vamos mostrar isso? Bom, nós vamos descrever, aí lembrando da nossa aula anterior, que a gente começou sobre redução, né? Então, a ideia é pegar um problema que nós já sabemos que é indecidível e reduzir para esse problema que nós queremos mostrar que é indecidível. Então, nós queremos mostrar que o problema B é indecidível, nós vamos reduzir o problema A ao problema B, ao problema A, ao problema da parada. Que nós já provamos, por outros métodos, que esse problema é indecidível. Então, nós vamos descrever uma redução de H, da linguagem H, que é a linguagem do problema da parada, para a linguagem L. Essa linguagem L, especificamente, é a seguinte. São todas as descrições de máquina, tal que a máquina para, para, esse E aqui, que o Papa Dmitry usa, é a string vazia, tá? Que a gente comumente usa esse símbolo aqui, né? Mas como no livro dele está com esse Ezinho, eu preferei manter o Ezinho para vocês não confundirem. Mas esse Ezinho é o mesmo Ezinho, tá? Aqui, para a gente, é a entrada vazia, tá? Então, o que é que essa linguagem, ela significa, quem é que está nessa linguagem? As máquinas que param para a string vazia. Então, se ela recebe como entrada a string vazia, a máquina para. Lembra, não é toda máquina que para para a string vazia, certo? Ela pode receber a string vazia e tomar muitas e muitas ações, inclusive mexer na fita das mais diferentes maneiras. E isso pode fazer com que ela pare no final dessas ações, ou pode ser que ela fique em loop permanentemente. Dado a descrição de uma máquina de Turing M e uma entrada X, nossa redução simplesmente constrói a descrição de uma máquina de Turing M e W. Então, é o seguinte, inclusive, eu coloquei no slide do jeito que o Papa Dmitry colocou, mas fica claro pelo contexto que o certo aqui seria usar M e W. Então, o que é que está acontecendo? Eu tenho uma máquina M e W, né? Isso aqui, para o meu problema H, isso aqui é uma entrada desse meu problema H. Então, eu quero saber se essa máquina para para essa entrada W. Para M e W, descrição da máquina, descrição da entrada. Tudo bem. O que é que nós vamos fazer aqui? Essa máquina aqui é a máquina que vai fazer uma transformação da entrada. É aquela nossa máquina da redução. O que é que essa máquina vai fazer? Ela vai pegar esse M e esse W e vai construir uma máquina MW. O que é que essa máquina MW faz? Ela vai pegar uma fita, certo? Inicialmente vazia, estou falando do MW aqui, e vai escrever sobre essa fita uma entrada. Agora, que entrada vai ser essa? Especificamente, a entrada W. Certo? Então, o que é que MW vai fazer? Ela vai pegar a fita vazia e vai escrever a entrada W lá. Então, inclusive, o Papa Dmitry dá um exemplo. Olha, se o W for A1, A2, A3, AN, Então, o que é que o nosso MW vai fazer? Ele vai escrever, vai para a direita, para pular aquele branco, né? Escreve A1, vai para a direita, escreve A2, vai para a direita, escreve A3, e vai assim até escrever o último símbolo da entrada, tá? Então, o nosso MW, ele faz o quê? Pega uma entrada vazia e escreve essa entrada W, tá certo? E depois, como é que ela se comporta? O MW vai se comportar simulando, né? Do mesmo jeito que a gente viu simulação com a máquina de Turing, ou a máquina de Turing Universal, né? Que ela simula o comportamento de uma máquina. Pois bem, a máquina de Turing MW, ela vai simular a máquina M. E o que é que está na fita agora da nossa máquina W? Justamente, da máquina MW, justamente a entrada W. Então, o que é que essa máquina MW vai fazer? Ela vai escrever, a fita dela inicialmente está vazia, ela vai escrever a entrada W, quando ela terminar de escrever, ela vai executar, ela vai ter o mesmo comportamento que essa máquina M teria. Então, o que é que nós estamos fazendo MW? Simulando o M para a entrada W, tá certo? Pessoal, seguinte, vou reduzir o H para o L. O H, nós sabemos que ela é indecidível. E eu quero provar agora que o L é indecidível, certo? Que é justamente essas máquinas que param para a String vazia, certo? Então, imagina que esse L é recursivo. Então, tem uma máquina que decide esse L, né? Então, para toda máquina, eu sei se aquela máquina para para o vazio, ou se ela não para para o vazio, para a entrada vazia, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Quando nós fazemos essa transformação aqui e jogamos MW para essa máquina ML, que decide essa linguagem L, tá? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos decidindo essa linguagem aqui, que é a linguagem H. Mas como assim? Olha só. Está entrando aqui uma máquina que a fita está vazia, certo? Mas a fita vai permanecer vazia? Não. O que é que essa máquina faz? Ela escreve um W e depois ela executa o comportamento de M para aquela entrada W. E o que você está dizendo é, essa máquina para sim ou não? Então, se essa máquina existir, essa ML, que decide essa linguagem aqui, eu serei capaz de dizer se essa máquina MW para ou não para a entrada vazia. E se eu for capaz de dizer isso, eu sou capaz de dizer se M para para W ou não. Porque o que MW faz é rodar M para W, tá? Ela começa com a entrada vazia? Sim, ela começa com a entrada vazia. Mas no decorrer da execução dela, o que é que ela faz? Ela coloca W na fita e executa o comportamento de M para W, né? E o que você pergunta para o ML? Esse MW para com a fita vazia? Ele vai dizer sim. Se ele disser sim, o que é que significa que essa máquina para para essa entrada W? Por quê? Porque quando essa máquina aqui, MW, começou com a fita vazia, ele colocou W na fita e executou o comportamento de M para a entrada W. E essa máquina ML está dizendo que ela parou. Então, M para para essa entrada W, certo? Agora, se essa máquina ML disser não, o que é que significa? Que esse MW com a fita vazia inicialmente, ele não parou. E o que é que ele fez? Bem, a fita estava vazia, aí ele colocou W e executou o comportamento de M para essa entrada W. Tá certo? Só que ele não parou. Então, veja só, através do ML, eu consigo decidir essa entrada aqui. Para toda entrada, MW. O que é que eu estou fazendo? Eu estou decidindo o problema da parada. Mas isso é um absurdo, porque nós provamos que não é possível existir algoritmo para o problema da parada. Tá certo? Gente, uou, isso não é simples, isso não é direto, certo? Veja, reveja várias vezes. Quando os problemas forem avançando também, vai ficando um pouquinho mais tranquilo de pegar, certo? Mas, realmente, o começo é bem complicado, certo? Bom, gente. Então, é o seguinte. O que é que eu... Vamos deixar claro aqui o que é que está acontecendo. Esse T, ele faz a transformação de MW para essa máquina MW. Certo? E essa transformação, ela é recursiva, certo? É simples a gente conseguir imaginar uma máquina de Turing que faz isso. Então, por exemplo, quando a entrada é esse W aqui, a nossa máquina MW é essa daqui. Então, basicamente, a nossa máquina de transformação é essa daqui. Escreva a entrada, quando terminar, volte para o vazio e comece a execução da máquina M. Certo? Então, isso aqui, daqui do M para a esquerda, nós temos essa nossa máquina de transformação, certo? E o M seria justamente a nossa máquina M original, certo? É fácil ver que essa função mapeia MW é recursiva, né? Transformar MW nessa máquina MW, ela é recursiva. É fácil ver que essa máquina de Turing existe, né? Ela está aqui para a gente ver. Escreva, depois volte para o primeiro branco e aí você faz a execução da máquina que você está pretendendo simular. Certo? Pronto, galera. Então, quando você faz isso, você mostrou que a redução existe de um problema que é indecidível para um problema novo, né? Esse problema aqui, parar com a string vazia, certo? E você conseguiu fazer essa amarração. Olha, esse aqui para, se somente se, esse daqui para, não é? Porque, como é que você conseguiu essa amarração tão forte, né? Porque esse rapazinho simula esse daqui. Simplesmente, esse aqui simula esse, não é? Então, esse aqui para, se somente se, esse aqui para. Faz todo sentido do mundo, né? Porque esse aqui simula esse daqui, tá certo? Só que, claro, adaptado para essa questão aqui. A fita dele inicialmente é vazia, porque é justamente o que a máquina ML testa. Com a fita vazia ele para? Vamos ver. O que é que ele faz? Ele escreve W, simula o M para W e aí ele para ou não. E aí o ML vai dizer se ele para ou não. Mas quando o ML faz isso, na verdade ele está dizendo, graças a essa transformação aqui, se M para, para W e nós podemos fazer isso para todo M, para todo W. Então, nós poderíamos resolver o problema da parada. Como nós sabemos que isso é impossível, então, nossa suposição é um absurdo. Não pode existir ML. Logo, esse problema 2 aqui, esse problema B, ele é indecidível, ele é insolúvel, certo? Bom, pessoal, se você entendeu esse problema B, é bom que você entenda ele o máximo que você conseguir, porque o problema C, ele é bem parecido com o problema B. Vamos lá. Só que ele vai para um caminho diferente. Enquanto o problema B, ele escrevia na fita alguma coisa, o problema C, ele vai apagar da fita. Mas vamos chegar lá. Então, o que é o problema C inicialmente? Dado a máquina de Turing M, existe alguma string que faz a máquina M parar? Esse problema tem solução? Com a máquina de Turing a gente consegue escrever a máquina de Turing para ele? Ou não? Bem, podemos reduzir a linguagem L, a linguagem L é a linguagem aqui do problema B, certo? Justamente do parar com a string vazia, que nós já sabemos que não é recursivo, nós acabamos de provar que não é recursivo, então vamos usar esse problema para provar que outra linguagem não é recursiva. Vamos reduzir essa linguagem L para a linguagem L''. Como é que funciona o L''? São as máquinas M, tal que M para para alguma entrada. Alguma entrada faz o M parar. Como é que isso vai funcionar? Dada a representação de qualquer máquina de Turing M, nossa redução constrói a representação de uma máquina de Turing M', que apaga qualquer entrada que é dada e então simula M para string vazia. Então deixa eu ver, deixa eu colocar para vocês, essencialmente é o mesmo desenho, tá pessoal? Só que como é que ele vai fazer aqui? O que nós vamos ter do lado esquerdo é aquela coisa, é uma máquina que pode parar para o vazio ou não. É o problema da máquina que para para a string vazia ou não para para a string vazia, certo? E nós vamos converter essa máquina em outra máquina. E aí, como é que essa máquina vai se comportar? O seguinte, essa máquina, supondo que essa linguagem L'', ela é decidida, né? A gente sempre parte desse pressuposto. Suponha que o L' é recursiva. Se é recursiva, tem uma máquina que a decide, né? Seria essa máquina aqui do lado direito. Agora vamos trabalhar como é que seria a entrada nesse problema. a partir do problema L, certo? Porque essa linguagem que vai, essa máquina que vai decidir a linguagem L'', ela vai ver se a máquina que ela recebeu como entrada, ela para para alguma entrada, tá certo? Bom, e o que é que a nossa máquina, como é que a nossa máquina vai se comportar? Ela vai construir a representação de uma máquina de Turing M'', que apaga qualquer entrada que é dada e então simula M para string vazia, certo? Então, eu tenho uma máquina que eu vou testar aqui naquela máquina que decide a linguagem L'', certo? Se para para alguma entrada, tá certo? Mas o que é que a minha máquina faz? Qualquer entrada que for dada para ela, ela apaga. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai rodar a máquina para string vazia. Então, quando a minha máquina que decide a linguagem L'', disser que aquela minha máquina está parando para alguma entrada, então o que ela está dizendo é que a minha máquina para com a string vazia. Por quê? Porque o que a minha máquina faz é, qualquer entrada que me der, eu destruo aquela entrada, eu vou ficar com a fita vazia. E o que é que eu vou fazer? Eu vou rodar a máquina para string vazia. Se ela parar, então eu estou resolvendo o problema B, aqui, né? Esse problema B. Para para a entrada vazia. Porque eu estou apagando a fita e estou rodando, certo? Então, se a minha máquina, essa minha máquina aqui, que decide o problema C, que eu estou supondo, essa linguagem L'', estou supondo que ela é recursiva, então tem uma máquina que decide. Se existir uma máquina para decidir o L', essa máquina consegue decidir o L', certo? Porque eu pego a máquina que eu quero saber que para para o vazio. É só fazer essa máquina, jogar essa máquina na minha máquina que decide o L', certo? E aí, como é que é o comportamento dela? Qualquer entrada que for dada, ela paga. E aí, o que ela vai fazer é rodar a máquina para o vazio, certo? Se parar, eu digo que a minha máquina M original para para o vazio. Se não parar, eu digo, olha, a minha máquina M original, ela não para para o vazio, certo? Tudo bem, pessoal? Então, assim, se a gente entende esse problema B, o problema C fica um pouco mais fácil. Mas o problema B, ele não é de jeito nenhum intuitivo, fácil de entender. E aí, o problema C, se você não entendeu bem o B, o C, bem, ele tende a se complicar um pouco melhor. Então, vejam com calma esse B, depois vejam esse C aqui, tá? E aí, a gente vai avançando para os próximos problemas, tá certo? Então, deixa eu deixar esse problema D para um próximo vídeo.